Música 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 Meus heróis e minhas irmãs, devemos ser gratos por pessoas necessitadas de afeições e socorro de adoro. Como nossas cargas. Seus irmãos e minhas irmãs, devemos ser gratos por nós. Alegre-se a terra que é energética e transitada. Resulte a solidão e floresta do livro. Germine e ressulte a alegria e louvor. Porque está agora no livro, é ele que tem feito para o salvado. E não se atingirão os olhos dos céus e se descerrarão os ouvidos dos fundos. O posto saltará os céus e se descerrarão os ouvidos dos fundos. Os que o senhor salvou, montaram para casa. Eles virão a cima cantando por flores, com infinita letrinha brilhando em seus rostos. Cheios de fogo do metabelo, não mais conhecer a valor. Leitura da carta de São João. Irmãos, ficais firmes até a vida do Senhor. Pede para o agricultor. Ele espera, pressione o fruto da terra e fica firme até cair a chuva no outono ou na primavera. Também vós, ficais firmes e fortalecei vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. E o mundo, não busquei cheio dos outros, para que não sejeis cuidados. E o mundo, não busquei cheio dos outros, para que não sejeis cuidados. Aleluia, 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 aleluia. O mundo, não sejeis cuidados. Ele não sejeis cuidados por causa de mim. O mundo, não sejeis, simbolizando a nossa caveada no Ornatal. E a nossa preparação para o Ornatal Santais, através do esforço de nossa conversão. Em atitudes, o casal está se levantando 50 anos por casal. E na palavra, nós temos feito em todo o possível para mostrar o dia da nação. Quando o casal se levanta 50 anos, nós damos, inclusive, a possibilidade de falar de uma vista na comunidade do Ornatal. E quando ela diz, não tem problemas. Reconhece que tem casais que não conseguem resolver os seus problemas. Reconhece que existem casais que não tem maturidade suficiente para lidar com os problemas do dia a dia. Mas a igreja continua insistindo no valor do casamento. A igreja é muito agradecida para a vida que vocês viveram até esse momento. Se nós perguntássemos hoje, vocês nunca encontraram problemas do casamento? Vocês nunca encontraram dificuldades? Eu tenho certeza que pelo menos um probleminha apareceu. Porque acontece com todos os irmãos. Mas o importante para nós, para todos nesse momento, é que vocês se perseveraram. Um dia vocês cometeram apoio e fidelidade. E até esse momento, vocês estão cumprindo com essa obrigação. E é uma alegria muito grande também, sabemos uma coisa. Eu penso que eu posso dizer isso. Já conversei com os dois. Conversei com os filhos também. Os dois, não foi possível que tivessem filhos esse mesmo. Assumiram a criação de sobrinhos e de outros filhos também. E esse gesto é louvado. Eu fiquei sabendo, Senhor Antônio, alguém me disse que o Senhor não aceita que se diga que os filhos que vocês têm não são de vocês. Eu fiquei muito contente. Vocês fazem questão de dizer, mesmo se são os filhos. Mesmo se são pessoas não da família, vocês é louvado e não dizem. São nossos filhos sim. São nossos filhos. São seus 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 filhos. E quando têm, quando fiquem juntos, mas são também. E adoro o Mestre, que os dois, os filhos, os Métricos também, nem a todos podem. Amém. 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 Em sinal do meu amor e da minha vida, em nome do Mãe, do Filho e do Espírito Santo. 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 Mãe, do Filho e do Espírito Santo.